Boa tarde, amiga. Hashtag esta poema. Vamos lá de abertura de caixa da semana 36. Espero que vocês gostem do meu vídeo, né? Vamos lá. Gente, eu tive pedido desse kit maravilhoso das cristalinhas. Lindo, né? Perfeito esse kit. A cliente que pediu ele, pediu a de massa da bistrô. Olha que lindo. A outra cliente que pediu da cristalinha, a canequinha. Gente, que coisa linda é essa, né? Perfeito. Outro cliente pediu a de bilho pipoca da Peibê. Estava numa ótima promoção, né? E outra cliente pediu três eco de um litro. Perfeito também. Eu gostei dela. Tá uma cor assim... Bordô. Eu acho que é bordô, né? Pra estrapeito. Pra mim é bordô. Eu tive venda daquele lindo kit instantânea, né? Esse maravilhoso kit aqui de instantânea, olha. Perfeito kit. Tava uma ótima promoção. Gente, olha os detalhes da margaritinha. Como é cliente nova, né, gente? Não vou abrir, né? Não tenho autorização dela de abrir. Da linha Bistrô, tive venda da de canela em pó pra salpicar. Ó, perfeito, né? Essa é a minha. Você sabe que Rosilda não fica sem, né? Eu tive venda, né, do Snap... Snap que fala. Ela não tem bem certeza o nome, não, gente. De um. Ó. Esse é da dona Rosilda. Sabe por que eu tava pensando em como colocar nele? A maquininha de cartão, viu? Eu acho que é uma ótima ideia. E eu peguei também o granul, né? Não resisti. Ó. E agora, nessa linha de 10 agora, vou pedir pro maridão. Vai colocar a escova, o gato, o pente, um desodorante. E pra mim eu pedi a cristaleia de 3 litros. Pensa na peça enorme. Tampa vermelha. Ó o tamanho inteiro, gente. Que que é isso? Que tão... Que peça é essa? Grandona desse jeito? Oi. Tô apaixonada mesmo. E... De acessório, gente, eu pedi só duas coisas. Eu pedi dois kits em chica medidora de café. E da oferta da hora, eu pedi o maravilhoso turbochefe treto. Né? Esse turbochefe aqui, já tem uma coisa com ele. Ele vai com a riva que eu vou fazer com a minha sogra. Ó. Tá tudo ok. E na oferta da hora, tava com o kit chefe também, que ele também vai com a riva. Olha que linda essa peça. Aqui a base, né? De 1 litro ponto 3. Ele vem... Esse aqui, a manivela. Vem o funil. Aqui dentro tá a héris e tá a pá. Será que você bate ele? Não tem um bolo. Não tem um bolo que eu bati nele. O meu, que eu tenho desse aqui, gente, eu bati dois pacotes de alho grandão mesmo nele. Bati de boa. Recomendo. Quem não tem, fazer pedido quando ele vem de novo na oferta da hora, entendeu? Pode pedir que vocês vão amar essa peça. E com o pedido mínimo de 315, a gente ganhava alho alho de 450 mil. A pequenininha. Com o pedido maior, a gente compraria com o peçinho menor a de 7.5. Gente, que peça é essa? É enorme, enorme mesmo. Eu amei essa peça. e tem aquele ali, ó. Ó. Tudo. Tem um pouco de sol, gente. Vocês perdoem, eu ia. É o sol aqui. Terceiro nível completa da B-Cake de boa. Da Chigela Sensação. Vai pra rifa também, gente. Vai pra rifa também. ajudar minha sogrinha a fazer cirurgia que ela precisa. Ela tem que fazer a cirurgia rapidamente do olho, né? Então, eu tô dando essa ajuda aí pra ela. Eu agradeço todos os meus inscritos. Tô aí nos 415 inscritos, viu? Quero que vocês deixem sugestão o que vocês quer ver aqui no canal. Pode deixar sugestões, críticas, deixa seu like. Viu o vídeo? Comente, deixa seu like pra ajudar meu canal crescer. Vou deixar o link linkado aqui das meninas, hashtag Amigas Tapoer. Todas elas têm canal, elas têm receitinha que elas fazem o canal 10, elas mexem com Tapoer, Beijo de Caixa também, tem outros vendas que elas vendem, igualzinho também, entendeu? Vai lá, dá uma forcinha pros canal 10 também, viu? Quadradez de coração, quem estiver assistindo meu vídeo. Beijinho, meus inscritos. Deus abençoe a família de vocês todos. Fico todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.